DJ Patrick R RASÓS BABA RASÓS BABA RASÓS BABA DJ Oliver, porra Moleque é brabo Mas brabo de Cuiabá Tem que respeitar aí RASÓS BABA Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Bota esse cara aqui Foda-se, foda-se, foda-se 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 O fobinho aqui, as vidas que vem pra vir aqui Nova linha vem por cima e trepa 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 treepa trepa treści Ah people! Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Pra que você tá com medo da sua mulher descobrir Só não se tomei aí, bota esse cara aqui Novinha vem por cima e trepa É boqui, 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 boqui Na xerep Minha xeraf